Boquinha de mel, boquinha de veludo, seguro meu garoto e mamat Essa novinha mamando é o mundo Ela trabalha com a boca, mama legal Me mamou ontem mais que mama da animal Já que tu mamou pra mim, mama pro André Mendes Mama toda essa gente, mamou pra mim, pro André Mendes Mama pro Donó, mama toda essa gente Que novinha louca, o André Mendes vem de boca Vem de boca, vem de boca Pra me ter uma espiricada na... Mama, mama, o André Mendes todo Mama, mama, diz que tá gostoso Mama, mama, o André Mendes todo Mama, mama, diz que tá gostoso Mama tudo Mama tudo Boquinha de mel, boquinha de veludo, seguro meu garoto e mamat Mama, 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 mama Ela trabalha com a boca, mama legal Me mamou ontem mais que mama da animal Já que tu mamou pra mim, mama pro André Mendes Mama pro Nodon, mama toda essa gente Mamou pra mim, pro André Mendes Mama pro Nodon, mama toda essa gente Que novinha louca, o André Mendes vem de boca Vem de boca, vem de boca, vem de boca Mama, mama, o André Mendes todo Mama, mama, diz que tá gostoso Mama, mama, o André Mendes todo Mama, mama, diz que tá gostoso Mama do Nodon Mama do Nodon Mama do Nodon Obrigado.